Sei muito bem dessa mina, ó, benção nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela, ela pode Ela pode, ela, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela, ela pode, ela, ela pode Cornei desistir Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode na desistir Ela pode, 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 ela Foi muito bem dessa mina, a peça mãe já foi nessa